Pontos tem minha religião, eu faço deles a minha filosofia, eu faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça, essa é também a minha oração. Viva sua filosofia, ame a sua arte, creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião pra tentar reprimir outros. Somos 7 bilhões de mentes do mundo e querer que todo mundo acredite na mesma coisa é no mínimo um papo de louco. Eu respeito todos os que tem fé, eu respeito todos os que não a tem. Eu respeito quem crê em Deus, eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no universo, eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no resto e eu gosto dos que não é mesmo. Um abraço pra quem é da ciência, um abraço pra quem é de Deus. Um abraço pra quem é da arte e um abraço pra quem é ateu. Axé pra quem é de Axé, amém pra quem é de Amém. Bracete de Bíblia pra quem é de magia e amor pra quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Exigir uma indolante religare, que significa unir. Então, pare de medir no mundo, outros que vemos que no mundo é o paraíso. Nosso mundo está doente em todos nós, nós perdemos tempo criando por isso. Ao invés de medir a religião, eles estão ficando mal, eles estão ficando bem. Por que tal botar a psicologia no bolso e ajudar aquele monstro? E não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau.